A CIDADE NO BRASIL Vou falar um bocadito Um bocadito Um bocado Sobre a minha sexualidade Porque essas perguntas ficaram Por responder no vídeo anterior E não só, vou falar de muitas outras coisas Ou não Depende, eu não sei Isto é tudo improvisado Vocês já deveriam saber que isto sai Simplesmente sai Sai da minha boca para fora E eu não Não Mas não Aliás, eu queria fazer este vídeo também Para esclarecer algumas dúvidas Que muitas pessoas têm A meu respeito Nomeadamente uma delas Já querendo ir um bocadinho No meu tópico Uma delas sendo Que eu sou rico para caraças Muita gente pensa que por causa das roupas que eu uso E de Nomeadamente mais As roupas Mais para o underground e etc Que são De veras caras Não vou dizer que não São caras Mas que devido a eu ter uma Uma pequena coleção delas Que Estou a nadar em dinheiro Por algum motivo Mas não É um erro que muita gente comete E E posso Já dizer que não Não estou a nadar em dinheiro Simplesmente gosto de tirar um bocado De Do salário De cada mês Para comprar algo para mim Seja uma peça de roupa Seja Sei lá Um smoothie Sei lá Qualquer coisa Literalmente qualquer coisa Só É uma regra que eu tenho De Todos os meses Dar-me a mim próprio Uma pequena prenda E essa prenda pode ir Desde Novamente Um smoothie Ou uma pastilha elástica Como pode ir Sei lá Um casaco da Death Star Ou Tipo sei lá Umas plataformas Da New Rock Dependentemente De como eu esteja-me a sentir É É basicamente isso Basicamente ofereço Uma pequena prenda A mim todos os meses Mas não De rico não tenho nada De qualquer das maneiras Se eu fosse rico Provavelmente não estaria a fazer vídeos para o YouTube Ou estaria Não sei Sei lá Se eu fosse rico Teria muito mais tempo para falar E para dizer merda Agora que penso nisso Provavelmente faria vídeos para o YouTube O que mais? O que mais é que eu queria esclarecer? Esclarecer? Uh Sou bem importante Preciso de esclarecer coisas Oh Isso leva-me a outro ponto Sim A minha suposta Fama Sobre o é famoso E não sei o que Epá Eu não sei O que dizer sobre isso Eu vou ser imensamente sincero Quando digo isto Eu não sei De onde é que vocês tiraram a ideia Ou de onde é que as pessoas Que Dizem este tipo de coisas Tiraram essa ideia Sim Eu tenho alguns followers Fieis Que vão comigo Para todas As redes sociais Etc E vão Dar um suporte Ou suporte Para a minha arte Para as cenas que eu faço Basicamente Para todo tipo de cenas que eu faço Online Online E fora E fora Fora Da net também Por exemplo Eu tive Uma pessoa em específico Que voou Do Como é que se chamava aquele lugar? Demet Demet Ok Não me lembro Era um país Era um país Daqueles dos frios Eu vou lhe chamar um país dos frios Veio literalmente A viagem de avião Para cá Só para ir Ter comigo A uma convenção De animos Só para isso Literalmente Só para chegar lá Conhecer-me Tipo estar lá na convenção E etc Trocarmos tipo A arte que fizermos Um para o outro E E outra vez para o país Literalmente Essa pessoa não fez mais nada Num evento A não ser estar comigo O que eu achei Tipo espetacular Mas de volta ao tema Não Eu não acho que seja Famoso Por assim dizer O máximo que eu tive Perto de Ser famoso Entre aspas Foi Sei lá Saírem alguns artigos De jornal Por entrevistas Sobre a minha arte Ou Sobre Cenas De eventos Góticos Ou Sobre Sei lá Houve uma vez que eu fui entrevistado Por causa de estar Por praticar Karaté Basicamente Houve outra vez Que eu basicamente saí Numa revista Da Time Out Numa rubrica qualquer De pessoas na rua Ou uma coisa assim Não me lembro Basicamente fizeram-me Uma carrada de perguntas E depois fizeram-me Uma página completa Sobre mim Foi Embraçoso Ver aquela postura Tipo Numa página completa Vocês não estão a perceber É literalmente Uma imagem minha A cobrir Metade da folha Junto a um cemitério Uma fotografia Junto a um cemitério Comigo de braços cruzados É Aquilo foi Extremamente Embaraçoso Porque me apanharam na rua Desprevenido Felizmente Felizmente Tinha O guiar todo Só para dizer Só para me dizer a mim mesmo Ao menos isso Mais Que mais é que eu fiz Que possa ser considerado Algo que famosos façam Sei lá Apareci na televisão Umas quantas vezes Porto Canal Na RTP Apareci Por causa de eventos de anime Faço lá saber Essa nunca vou esquecer Tipo Foram fazer uma cobertura Uma cobertura Do primeiro Iberanime E vieram entrevistar O Gótico Literalmente Como eles lhe chamam O Gótico E Pronto Lá ficou Essa entrevista Marcada para a história Que mais Sei lá Acho que é só isso Portanto A parte disso Não estou a ver O porquê Do rumor Porque eu vou chamar isto De rumor Que sou famoso Ou Que sou Algo mais Sei lá Sim tem alguns followers E etc No Instagram Ou No Face Ou sei lá O que mais Tenho tantas redes sociais Literalmente Eu adoro redes sociais Eu adoro conhecer pessoas novas No Deventar também Já estou inscrito no Deventar Está aqui a 10 anos Quase Não 10 não Talvez 7 Se calhar um bocadinho mais Não sei Não me lembro Que mais Que mais Que mais que eu queria falar Pondo de parte um bocadinho Este tópico Do Do fame Ah sim Para as pessoas Que ainda pensam Que eu sou o cego De um olho Não É uma lente de contacto Gente Bem-vindo A 2018 Ok Lentes De contacto Ok Ok Obrigado Ok Let's see Ah sim O tópico O tal tópico A minha sexualidade É para não ser muito O que dizer Sobre a minha sexualidade De momento Tanto faz Tanto se faz Como se me deu Para ser sincero Já não Já não estou com ninguém Há um bom tempo E Para ser sincero Perdi Acho Sim Eu posso afirmar isto Eu perdi O interesse Em sexo Em atividades sexuais Portanto Se tanto Se tanto Vou a um Um evento De BDSM Ali e acolá Mas É muito raro agora Muito raro Nem sequer estou À procura De uma relação Nem sequer estou À procura De companheiro Ou companheiro Tipo Porque faz-me Completamente Indiferença O género Da pessoa Sim Essa é outra coisa Que Muitas pessoas Acham muita confusão É do género Eu Estou um pouco Cagando Para o teu sexo Eu não estou Interessado Sequer no teu sexo Estou interessado Mais No que tens Dentro da cabeça Do que propriamente No resto Eu nem me interesso Sobre a tua personalidade Se tiveres Se tiveres Um cérebro Bom Como quem diz Se fores Dotado De bastantes Experiências E de histórias Bastante boas Ou Simplesmente De conhecimento geral Ou Inteligência em geral E pá Pronto Eu acho isso Extremamente atrativo Atrativo ou atraente? Meu Agora já percebo Porquê Que és Pessoas inteligentes Claramente Falta De inteligência A ti Reba De qualquer Das maneiras Eu nem ia Isso Andar à procura Acho interessante Esse tipo De pessoas Agora Mas Fico-me por aí Só o achar interessante Porque Não sei Perdi o meu Completo interesse Em Em relações Desde a minha Última relação Que foi uma relação Poliamorosa Durante um ano Aliás Foi uma relação De cinco anos Mas entretanto Houve um desses anos Que entrou mais uma pessoa Nessa relação E tornou-se uma Pelação poliamorosa Mas entretanto Não deu essa relação E continuamos Com a relação base E Mesmo essa Simplesmente Acabou De qualquer outra maneira Já parti dessa relação E Não sei Tive propostas Tive propostas De pessoas Com outras intenções Perante mim E Simplesmente Não Não sei Perdi completo O interesse Qualquer que seja Que fosse a experiência Que tive Após A minha Ís Não sei Simplesmente Não Não tive Qualquer tipo De Sei lá Interesse Por assim dizer Foram coisas Tão Banais Acho que não Não há outra palavra Para descrever isto Foi banal Foi aborrecido Foi Não tinha interesse Seguro Não tirei Prazer psicológico Por assim dizer Da situação Por isso Por isso Começo a achar Que realmente Isto Eu não quero Eu não quero Usar a palavra Sexual Porque Não sei Acho que Mesmo não Tendo interesse Eu já tive Interesse antes E tipo Acho que uma pessoa Não Não simplesmente Se torna Sexual Acho que é uma coisa Que já Tem que nascer Conosco Ou algo assim Eu não sei Eu não percebo nada Desta nova geração E das suas Palavras Para Generalizar Sexualidade Mas Vou simplesmente Dizer que Não Não estou Definido Não me defino Pelas Pelas Labels De hoje em dia Ainda Ainda Foi pesquisar Um bocadinho Sobre o assunto Mas Não vi nenhum Que realmente Se adequasse A mim Tipo Que fosse Uma falta De interesse Gradual Perante os secos Mas É um bocadinho Por aí É simplesmente Uma falta Completa de interesse O que não é mal De todo Pois Deu-me Oportunidades Para Focar-me Na minha arte Focar-me Em outras coisas Simplesmente Em vez de ser Sei lá Um gajo Com as hormonas Ou salto Já procura De alguém Para estabelecer A vida Com Ou simplesmente Para andar Sei lá Nos hookups E nos One Night Stands Simplesmente Uso esse tempo Para Sei lá Para a minha arte Ou Por qualquer hobby Que eu tenha E algumas pessoas Até chegaram A me perguntar Se eu Não me sinto Sozinho Ou se não Se não sinto Falta De atividade sexual E eu simplesmente Eu só consigo Responder Não Não me sinto Não sinto Falta De sexo O que é estranho Para mim dizer Visto que eu era Uma pessoa Extremamente ativa Sexualmente No meu passado Quando eu digo passado Digo sei lá Cinco Sete anos Talvez um bocadinho mais Atrás E E agora Simplesmente Foi-se tudo Quase como se fosse Um switch Foi-se tudo E há algumas pessoas Que até podem Debater Que a minha depressão Ou a minha ansiedade Sim Já falamos disso Tenham calma Podem ter alguma coisa A ver com o assunto Mas Para ser sincero Eu acho que não Visto que Vá Antes De eu perder O completo interesse Eu ainda tinha Estes Estes problemas E Não afetava em nada Portanto Não posso Acho que posso Descartar Essa possibilidade Mas sim Passando Passando um bocadinho E resumindo muito Neste preciso momento E Muito Muito geral Sim Identifico-me como Male Ou macho Ou como Preferirem Eu não sei Eu não sei De onde é que Essa cena Toda bem Para ser sincero Eu também Não quero estar A mergulhar muito Nesse tema Porque é Completamente Dispensável Para mim Não gosto Desse tipo Desse tipo de temas Mas sim Identifico-me como Macho E No que toca A sexualidade É pá I don't know Consigo sentir Consigo sentir amor Pelas pessoas Mas Simplesmente Sexo Já não Já não me chama Interesse Portanto É Se isso tiver Uma palavra Força Sei lá Passando Para outro tópico Que é para não estar Sempre a dizer A palavra Sexo E a palavra Sexualidade Que me está A começar A irritar Um próximo tema Seria Ah sim A ansiedade E a depressão Eu já falei isto Com muitas pessoas Eu já disse isto A muita gente Mas as pessoas Continuam a perguntar E as pessoas Continuam Parece que não entendem Vá Que O meu tipo de depressão É depressão crónica Ou seja É uma coisa que Que não Que não se cura Vá É uma coisa que Não é simplesmente Estás triste E Mete um sorriso na cara E está feito É uma coisa que Eu tenho que viver com Que eu tenho que fazer Manage Que eu tenho que Tenho que arranjar Formas De De lidar Com isto No dia a dia E Não me entendam mal Não me estou a tentar Fazer de coitadinho Ou nada Mas simplesmente Estou a tentar De uma vez por todas Explicar E que fique gravado Em vídeo Ou pelo menos O som Porque o vídeo Acho que vocês estão Neste preciso de ver Uma estupidez qualquer De eu provavelmente A arranjar o cabelo Ou a maquilhar-me Porque eu estou sem Ideias do que pôr Como vídeo E isso era outra coisa As pessoas perguntavam muito Como é que me arranjava E etc Portanto Parabéns Já ficam a saber Logo direto Mas continuando A minha depressão é crónica Portanto Não Simplesmente Não é uma coisa que Simplesmente Posso ir embora Assim Sem mais nem menos Não Não estou a tomar Medicação Muitas Muitas pessoas Imediatamente Perguntam isso Se eu estou a tomar Medicação Não Não estou a tomar Medicação E a razão é Pela E a razão é Que eu não Não gosto De medicação Tão simples assim Eu sei Parece uma coisa Muito acriançada De se dizer E provavelmente Até é Mas eu Odeio Medicação Que te controle Por assim dizer A tua maneira de ser Ou seja Um antidepressivo Basicamente vai fazer Com que tu Amoleças Por assim Tipo Não sei como pôr isto Por palavras Até Vai fazer com que tu Simplesmente A tua ansiedade E a tua depressão Simplesmente Acalmem Te deixem num estado Semidrogado Por assim dizer Tive inúmeros Colegas meus Que tomavam Antidepressivos E eu conheci-os Antes deles Tomarem Antidepressivos E depois de tomarem Antidepressivos São pessoas Completamente diferentes Sim Ajudou-os No que toca A depressão Sim Ajudou-os No que toca A ansiedade Se vocês Se algum de vocês Que estiverem A ouvir isto Acharem Que não conseguem Lidar com A vossa depressão A vossa ansiedade Procurem ajuda profissional Gente Ok Não é Não é vergonha Nenhuma De dizer Eu preciso de um psiquiatra Ou eu preciso de um psicólogo Ok Não é vergonha Nenhuma Dizerem Ai tal Foda-se Não consigo Não consigo mais Preciso Preciso de ajuda Não é vergonha Nenhuma Dizerem isto Pessoal Ok Quando era miúdo Isto Vá As historinhas Do tio Raven Quando eu era miúdo Vamos dizer Uma Acho que era pai 13 14 anos Talvez Eu percebi-me Que tinha tendências Suicidas E Tive que falar Porque eu já não conseguia mais Com a pressão Tive que falar com a minha mãe E Aliás Com a minha mãe não Com os meus pais Não fui só com a minha mãe Com os meus pais E Dizia-lhes que Precisava de um Psiquiatra Aliás Precisava de um psicólogo Precisava de alguém Ok Na altura Antes de sequer eu tomar esta decisão De falar com eles Eles já me tinham posto Posto em Psicólogos De escola Já me tinham levado a um psiquiatra Também Devido Quando eu tinha 11 anos Tipo Me cortar E Ah Acho que é a primeira vez Que estou a dizer isto em público Ah que fixo De qualquer das maneiras Levaram Os meus A conclusão Que o psiquiatra me disse A conclusão Que o psiquiatra Chegou Foi Que Os meus pais Tinham que ter um bocadinho Mais de cuidado comigo E da maneira como Estavam a tratar E não Não vou estar A mergulhar muito Sobre esse tema Até porque Não é um tema Que eu gosto muito de falar Mas Pronto Essa foi o A conclusão Que esse psiquiatra Chegou Entretanto Anos passaram Um bocadinho de anos Passaram Até 3, 4 anos E eu fui Então pedir Ajuda aos meus pais Mas Mas de momento Eles tinham Simplesmente Eu não quero dizer Desistido Mas Simplesmente Sei lá Descartaram Essa possibilidade Simplesmente Como já não tinha Resultado antes Simplesmente não quiseram Colocar E gastar dinheiro Para isso E Pronto Isso levou com que Eu tivesse Que arranjar Outras maneiras De Pôr Toda esta negatividade Em algum lugar O que me leva Ao ponto De Eu ter começado A desenhar Desenho Para mim Sempre foi Uma Uma maneira De me exprimir Ou vá Uma maneira De eu Colocar Tudo o que tenho Dentro De toda a minha negatividade Transformar a minha negatividade Em algo produtivo E simplesmente Descarregar Tudo o que tenho dentro Simplesmente em alguma coisa Em vez de estarem À porrada com paredes Em vez de estar Com cortes Em vez de estar Com tendências suicidas Etc Simplesmente Simplesmente Pôr as coisas Em papel Transformar As coisas Em algo Visível Transformar sentimentos Em algo visível E E assim Eu fiz Pronto Andei a treinar Um bocado O meu desenho E simplesmente Pronto Cheguei até onde Cheguei agora Se bem que ainda Não estou muito satisfeito Com o meu traço Ainda tenho muito Que Melhorar Mas Já estou a fugir Um bocadinho ao tema Que era a depressão E a ansiedade Está tudo controlado Gente Não é preciso A preocupação extrema Que algumas pessoas Mostram Principalmente Quando Eu e a minha ex Acabámos Foi uma coisa Ridícula Porque Não querendo Me estender muito Sobre isto Simplesmente Como ela Tinha Também Alguns dos mesmos Problemas Simplesmente Decidiram Que a culpa Seria Minha E Simplesmente Pronto Apoiaram na ela E Eu fiquei um bocadinho Na merda Mas É assim que se veem Amizados Suponho E A partir desse momento Também Que me leva Este ponto Específico Que é Após Após este Este raciocínio Todo Sobre a depressão E a ansiedade Este Brainstorming Porque eu sei que Não sou muito Coerente No meu discurso Principalmente quando É completamente Improvisado Eu sei que é um bocado Difícil seguir O meu A minha linha De pensamento Mas Está tudo bem No que toca A depressão E a ansiedade Está tudo bem Comigo Tenho dias bons Tenho dias maus Faço De vez em quando Posts Muito esquisitos Que são bastante negativos Admito que sim Para pessoas que estão de fora Vêem aquele post Ficam Extremamente preocupados E eu peço imensa desculpa Por isso Quem quer que seja Que esteja preocupado comigo Obrigado por me maturarem E por se preocuparem E É Está tudo bem Eu arranjo Eu arranjo Maneiras sem Antidepressivos De Coexistir Com este status Com esta Eu não lhe quero chamar a doença Porque não lhe quero dar Tanto poder assim Mas Com esta Pequena Com este pequeno inconveniente Que eu tenho Muitas pessoas Não conseguem entender Por exemplo O meu sistema de ansiedade Que já roça um bocado A agarofobia Para quem não sabe A agarofobia é tipo Um pequeno medo Ou depende Às escalas Não é É um medo De simplesmente De sair de casa E de simplesmente Lidar com o mundo exterior Que é simplesmente Um medo Que foi desenvolvido Durante os tempos Não só Pela Pela minha ansiedade Mas Pela quantidade De experiências Negativas Que eu tive na minha vida E eu sei Que não deveria Deixar isto Afetar-me assim Tão Tanto e etc E que havia de focar Nas positivas Mas é mais fácil Dizer Do que fazer E pessoal Com ansiedade Não vou dizer Que somos alienígenas A isto Mas nós pensamos De uma maneira Diferente Não quero meter Toda a gente Na mesma caixa Mas a maior parte De pessoal Com ansiedade Pensa De uma maneira Diferente Do sistema normal Por exemplo Coisas como Estar Um minuto Atrasado A mim Deixa-me Num estado Muito precário Eu passo-me Descarredos Por estar atrasado E Sei lá É É um bocadinho Por aí Portanto Depressão Ansiedade It's manageable Portanto Não se tem Que preocupar Tanto Quanto isso Agradeço A preocupação Para quem se preocupa Mas Eu consigo lidar Com isto Eu sei Que faço Postos Manholos Ali e acolá E que Parece que estou A ter recaídas Mas não Eu Eu consigo fazer isto Gente Ok São 28 anos Disto Eu sei que não Pronto Ok São Sei lá Eu não sei fazer quantas Mas Desde os meus 11 Desde os meus 11 Até os meus 28 Eu sou muito mal A fazer quantas São esses anos A lidar com isso Portanto Já tenho Alguma Experiência No que toca O assunto De qualquer Das maneiras Eu não me vou Estender mais Porque isto já Deve estar a durar Eu nem sei Deve estar aqui A falar Durante Meia hora Vou ter que fazer cortes De todos os meus Uns e Ames E de Modos silêncios Bateá Obrigado por me ouvirem Nem que seja um bocadinho E Vemo-nos No próximo episódio Então Tchau 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 Obrigado.